Mas eu sou transreligioso, entendeu, Heron? Eu não compro um pacote fechado dogmático de religião. Eu acredito que as religiões são idiomas que determinados grupos, principalmente os da elite, estabelecem para se comunicar com Deus de acordo com as necessidades sócio-geográficas, políticas, econômicas de um determinado momento. Então, assim, eu acredito num Deus único, poderoso, Criador do céu e da terra e converso com ele direto. Mas eu sou uma pessoa que tem o prazer na disciplina da prática religiosa. Então, eu gosto de ter um momento dedicado, além da oração, do despertar, de agradecimento, do agradecimento noturno. E para botar os meus filhos nessa vibe, eu musiquei o Pai Nosso. Então, todo dia de noite, a gente canta Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E é uma musiquinha que eu inventei, uma melodia. E aí, quando a gente acalha de estarmos juntos em alguma celebração, que se canta o Pai Nosso, às vezes, numa igreja católica, às vezes, numa igreja presbiteriana, que é a igreja da mãe coreana, ou, às vezes, em um outro lugar qualquer, que as pessoas cantam com uma melodia da liturgia do local, elas falam, Puta, eu estou cantando errado, papai! Eu falo... Aí eu tenho que explicar, não, filho, essa é a musiquinha que o papai criou para a gente. Essa é nossa, tá? E pior que eu vou te revelar uma coisa assim, porque eu achei que eu ia revelar coisas suas, que nunca foram reveladas, mas você está tirando de mim coisas que nunca foram reveladas. Toda sexta-feira à noite, nós, judeus, cantamos. Isso também é uma prática judaica muito comum, né? Você musicar, praticamente tudo musicado, né? Até dentro da sinagoga. Os raçãs têm a minha admiração. Eu tinha o tecladista da minha banda, judeu, Alfred Hayat. Eu fui em vários bar mitzsos, roxaxanais, eu adoro as celebrações judaicas, e os cantores na sinagoga são uma coisa de louco. É, se você for para uma... Especialmente sefaradia, né? Eu sou sefaradia... Mas é verdade que o razanuto, né? A arte de cantar em sinagoga, vamos dizer, é mantida com muito mais tradição, pelo menos pelos judeus espanhóis, judeus sefaradia. Aí toda sexta-feira a gente levanta o copo de vinho e fala... E etc e tal. Senão vai santificar nosso vinho aqui demais. É, mas é uma boa vibe essa. Curtir. Depois você me ensina isso daí. E aí?